Bom, você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo GQs Galera, olha só, hoje eu sou o Nightmare Bonnie e eu vou assustar os seguranças bobalhões Que vão vir hoje aqui na pizzaria E se você gosta de Who's Your Family, já sabe, deixa aqui embaixo o seu joinha Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E é isso, eu vejo vocês já já e vamos nessa Muito bem galera, é o seguinte, olha só, já já vai aparecer dois seguranças bobalhões bocóis E mano, é o seguinte, se você gosta de Who's Your Family, já deixa aqui embaixo o seu joinha, se não eu vou te dar uma mordida Exatamente, e bom, eles como sempre, eu não sei quem é que vai vir hoje Se vai vir aquele, o pirata tosco ou se vai ser o azulzinho ou se vai ser o outro azulzinho de coroa, mano Na verdade é muito azul, né Tá, vamos ver se eles estão chegando já, ah, eles estão ali Então vai ser mais uma boa noite aqui, de certa forma, então nada demais Se não me engano os animatões Se não me engano os animatões são todos desligados, nem tomou pau que se duvidar Então não vai ter problema nenhum, é só cuidar pra não vir ladrão Ah, tá legal Tudo bem, então, vamos lá Luanzinho Tá tudo bem mesmo, né, tá calmo, tranquilo É, é pra tá calmo, tranquilo, né É Ih, deixaram a porta aberta Olha Ah, é por isso que Ah, o que que é isso? O que que é isso? Deve ter sido o sensor de movimento É Vamos entrar Ah, eu fiquei pro lado de fora Entra logo, Luan Meu Deus Vem pra cá Ai, 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 eu tô tomando dano Ai, o que que é isso? Vem Vem O que que é isso? Oi Ai 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 Ah Ah Que coisa foal, pô Quem é você? Ai Eu, eu sou fã Oi Eu sou, eu sou tóxico, olha só Eu dou um vermelho Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, esse bicho tá me dando dano Quem é você, vermelho? Ué Não, me diga uma coisa Quem é você? Eu que pergunto Fala comigo Ai, 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 ai Calma, calma Calma Você não me conhece? Calma, meu Eu sou famoso de onde eu venho É, mas você é pequenininho Então fofinho Vocês nem tão erram pra mim É, porque eu tô Ai Agora sim Olha Você tem olhos amarelos É, meus olhos são amarelos Que beleza, hein, meu Ai Ai, ai, ai Para de me bater Enfim O que vocês estão fazendo aqui hoje? Ah, a gente veio cuidar da pixaria Mas aparentemente você tá aqui Ai, ai, ai Para de bater Para de bater no ar Olha só Vocês não me conhecem? Sabe quem é seu? Ah Parece Uma versão menorzinha do Nightmare Bonnie Você pode achar um blush? Você conhece o meu papai Ai Ai, o seu pai Ah, o seu pai Ai, para de bater É isso, ai Ai, para de bater Eu não tô batendo Ai, tá batendo Ai, tá batendo Ai, 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 ai Você tem que ficar calma Não dá pra ter calma com o bicho Ai, para Bicho não É uma criança Bicho é você aqui, ó Para de me bater, criança Ele não tá batendo Ele já bateu uma vez Para, criança Ai Eu não tô batendo É vocês que acham Ah, ok, ó Deixa eu fechar a porta aqui Ai, eu tô preso Me ajuda Tá preso aonde? Tá aqui em cima do palco Me puxa pra baixo Aqui Cadê? Aqui Como é que eu puxo um bicho desse? Ali em cima Calma aí Me puxa Vou tentar dar um jeito É aqui, bichinho É igual a bola de pesca Sei lá Ai Obrigada De nada De novo Eu não sei o que tá acontecendo Eu vou jogar a corda em você de novo Tá bom Vamos lá Ai Vai bater Vai bater Para Oi Ele tem que parar de fazer essas coisas, Luan Que é? Não Sarado Que? Esse bichinho tá Ai Ô, ô, ô Ô, ô Tá em queiminho Pode bater Quase é a Pode perder em mim Você é fedido O que? Eu tenho os dentes verder E você é fedido Eu não Eu não tô falando com você, tio Vai com ele Ele se doeu É, eu acho que ele não tá uma morte Eu acho que ele não toma banho. Eu tenho quase certeza, ele vive com uma pizza mofada na caniza dele, olha lá. O quê? Ô, Jake. Eu vou começar a ver o celular. Oi, criancinha. Que beleza, hein, meu? Vem, me ajuda aqui, vai. Vocês conhecem o porão da pizzaria? O porão? O porão é escuro, criancinha. Vamos para outro lugar, porão não. Olha a senha. A senha é... Luan fedido. Acertou. Olha ele, ele é inteligente. Onde é que esse bichinho tá me irritando demais? É, mas você já viu como o lugar é assustador aqui? Ai, que... Tô te irritando, tô te irritando. Calma, Luan, calma, Luan. Você acaba, Luan. Olha, criança, vai bater no tio Luan. Vai bater no tio Luan. O Luan também não é um cara muito resistente. Então, para com isso. Ô, ô, Night Mio, Night Mio. Night Mio. Oh, faz o seguinte. Você já falou com o meu tio? Seu tio? Cadê o seu tio? A minha tia, aliás. Você já falou com a minha tia? Cadê? A Michele. Não. Michele. Que nome? Nunca falou com a tia Michele? Não, não conheço a tia Michele, não. Tem certeza? Absoluta. A outra pessoa deve ter dado esse nome pra ela, mas a Lucas não. Tá bom. Eu tinha que suplei pro Gabi, não. Também outra pessoa. Ai, tio, se tivesse um bebê Springtrap, qual que seria o nome dele? O bebê Springtrap? Eu chutaria Michael. Tem certeza que não era Cleusa? Não. Cleusa, o que dizer? Cleusa. Mas já falou com a minha tia Michele? Cadê? Não, não, não. Não, não, não. Tia Michele, não. Vem cá, por que que você... Olha, tia, eu acho que essa camiseta é feia. Tia Michele. Minha camiseta é feia, olha pra você. Pizza? Ei, não é essa daí no meio do peito. É ali embaixo do braço. Ah, meu Deus. Oh, olha só o que encontrei. O quê? Olha. Achei armas. Que legal. Vai ser bem mais fácil de cuidar da criança, porque se ela vier... Aqui eu vou dar uma na tua cara, criança. Por quê? Porque não pode. Não pode o quê? Não pode ser maldoso com as pessoas. Cadê o tio Mano? Cadê? Criança, não me irrite. Relaxa. Eu vou te dar um tiro. Tá muito exaltado, fera. Tá bom, vamos subir. Cadê o Luan? Cadê o Luan? Alô, Luan? Alô, Luan. Alô, Luan. Olha comigo, Luan. Eu tô aqui. Aqui onde? Atrás do Jackson. Ah, tá. Oi. Ai. Ai. Alô, Luan, essa criança tá irritando. Vai. Vai. Você matou o tio Luan. Não. Você é uma criada. Cadê você? Não importa. Já chega pra mim. Pra mim já chega. Cadê? Cadê o bichinho? Cadê? Toma uma dessa daqui, ó. Não sei se você tem. Criança. Criança. Eu tô ouvindo. Criança. Criança. Acha-me se puder. Criança. 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 Cadê você? Criança. 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 Nem sei se vocês estão, mas sincero. Onde é que você tá? Vá. Fala logo. Na pizzaria. Ah, ajudou muito. Eu queria saber se você tava no porão que nem a gente. Não. Não? Ah. Ele tá lá em cima agora. Vamos subir. Cadê o bichinho? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Vai devagar. Cadê? Cadê o menino? A criança. Olha ela ali. Aaaaaaah. Volta aqui, criança. Volta. Ah, perdi de novo. Ô Luan, cadê você pra me ajudar? Eu não sei. Como assim você não... Tá pela cinqueteira. Ai, criança. Eu vou te pegar alguma hora. Ai. Ai. Assim é bom. Ai, acabou a bala. Ah. Ai. 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 Volta aqui, criança. Eu vou acabar com sua raça. Ai. Essa criança é minha, gente. Vem logo. Eu tô precisando de um inestral. Uau, eu fui limo, ó. Aaaaaaah. Tchau, tchau.